Agro Record News, oferecimento. Fratesco, contrate crédito rural e concorra a tratores zero quilômetro. Oi, bom dia pra você. O Agro Record News está no ar e o programa de hoje começa trazendo uma inovação. Já ouviu falar em fertilizante com liberação controlada que usa isopor na composição? A Ingrid Alves explica pra gente. Em 2021, o Brasil utilizou quase 45 milhões e 800 mil toneladas de fertilizante. De acordo com dados da Conab, mais de 41,5 toneladas foram importadas. Por isso, há algum tempo, há projetos e ideias para impulsionar a produção do componente no país. O Brasil é profundamente deficitário em fertilizantes. Nós importamos cerca de praticamente 90% dos fertilizantes que são usados hoje no país. Então, qualquer alternativa hoje é bem-vinda para nós tentarmos reduzir essa dependência externa que nós temos de fertilizantes. Nós temos muita perda de nutriente em campo. Então, hoje, se nós buscarmos alternativas só para gerenciar essas perdas, nós já temos uma boa saída para diminuir essa dependência internacional de fertilizantes. E uma pesquisa, feita em parceria com o USP, o Nesp e o Embrapa, está desenvolvendo um revestimento diferente para os fertilizantes, feito com material, resíduo sólido, muitas vezes descartado na natureza, o isopor. O revestimento permite uma liberação controlada do fertilizante. Com isso, há menos perdas e melhor aproveitamento dos nutrientes. Com isso, essa liberação um pouco mais lenta, um pouco mais gradual para o meio, faz com que a planta tenha maior tempo para poder absorver o nutriente, ele é aproveitado com maior eficiência e, com isso, a gente tem tanto ganho de diminuir o resíduo ambiental, que no caso é o isopor, quanto a gente tem o ganho também de diminuir a emissão de gases de efeito estufa que estão associados a esses nutrientes e mesmo a perda deles, que é um benefício econômico e ambiental ao mesmo tempo. A pesquisa do uso do isopor na constituição desse filme, que reveste o fertilizante, foi iniciada em 2016. Uma associação entre o poliestireno, um solvente verde e um componente como o amido de milho, garante qualidade e eficácia prolongada ao adubo. O nosso produto se difere da maioria dos outros encontrados no mercado, principalmente por dois fatores. A utilização do delimoneno, que é o óleo natural da casca da laranja, nos dá uma alternativa aos solventes derivados de petróleo. E a utilização do isopor aplicado aos grânulos do fertilizante se apresenta como uma forma de destinação alternativa desse material, que é de difícil reciclagem, devido principalmente ao seu baixo peso e o seu alto volume. Então hoje a gente consegue trazer esses dois cenários para também produzir um material onde a gente consiga ter uma liberação mais controlada do fertilizante, melhorar a disponibilidade desse nutriente para a planta e reduzir problemas ambientais. O produto que está sendo desenvolvido também envolve princípios da química verde, como a utilização de solventes biodegradáveis e a reutilização de material, com a valorização do produto. O custo de um material revecido é muito alto. Quando se revece ureia, por exemplo, vamos pegar o exemplo de um fertilizante mais usado, o custo cresce muito, tanto é que há uma rejeição por quem compra, embora a economia resultante seja muito grande. Por exemplo, se revestir uma tonelada de ureia, o acréscimo de custo vai dobrar, só que ela vai proporcionalmente melhorar o desempenho do adubo pelo revestimento e vai ter uma compensação de custo bastante grande. Agora a ideia é refinar os resultados, fazer transferência de tecnologia, elaborar parcerias e colocar o produto 100% brasileiro no mercado. Fortes temporais prejudicam muitas culturas, principalmente as mais sensíveis. Um exemplo é o pepino, que precisa de cuidado redobrado no campo. O Adair Godoy trabalha com o cultivo de pepino há 25 anos. Essa área fica a menos de um quilômetro de Goianápolis e em um hectare o horticultor plantou 11 mil pés de pepino. São três variedades cultivadas, o japonês, o comum e o pepino preto. O pepino gosta muito de chuva e sol. Só chuva ele não produz. E na época do frio ele também não gosta do frio. Mas não pode ter chuva demais não, principalmente as chuvas fortes. Se chover forte então, essas flores aqui, as flores fêmeas dos pepinos pequenos, já que é só pepino pequeno, conforme for a chuva, com o vento, pode derrubar e isso significa prejuízo. Pode derrubar e aqui já tem um sinal. A chuva veio forte, rasgou as folhas. Se nós não vim já com o produto logo, a bactéria e o fungo vai estar lá no produto. Os pepineiros estão bonitos e carregados. E para produzir bem, além da combinação chuva, sol e adubação, é preciso fazer o manejo correto, manualmente. É necessário eliminar as flores macho, ou seja, as que não vão se transformar em pepino. Do plantio ao início da colheita, são cerca de 45 a 50 dias. Durante todo o período de produção, dá para colher a cada 5 pés cerca de 20 quilos de pepino. E o valor de venda está estável. O japonês é comercializado a 40 reais a caixa de 22 quilos na Seasa. O comum sai em torno de 60. Já o preto está em torno de 40 reais. Você sabia que o pepino é saudável? Segundo os nutricionistas, o pepino pode ser consumido em qualquer época do ano. Como, por exemplo, in natura, nas saladas. Pode ser utilizado em sopas, conservas e até refogado. É um alimento rico em fibras e também um excelente diurético. Além de todos os benefícios, muitos produtores ficam inseguros. Por causa de alguns fatores, como insumos. O produtor, o horticultor, quem vive da terra, anda sofrendo muito, principalmente com o preço de insumos, adubo. Dobrou o preço, né? O preço dobrou e a incerteza. Nós não sabemos como vai ser o mercado amanhã. Está todo mundo... Mas na época chuvosa, é mais difícil cultivar algumas verduras, legumes e folhagens. Nem todas as culturas, tipo batata, por exemplo, a cebola, a beterraba e a própria cenoura, vai se conseguir fazer dentro de um cultivo protegido. O que é um cultivo protegido? É estufa, né? Que você passa aí na estrada e vê aquelas grandes barracas, estruturas, parece barraca, né? De plástico transparente, né? Então, ali você consegue controlar algumas variáveis e ter uma menor incidência, por exemplo, de água, né? Uma menor incidência de pragas. Você controla a temperatura, um pouco da umidade. Então, isso facilita o cultivo. Agora, se for a céu aberto, existem sim plantas que não vão tolerar. As folhosas mesmo, dificilmente você consegue. Por exemplo, se você estiver plantando alface. Alface, você vai ter uma dificuldade grande com a época de chuva, porque uma chuva pesada, né? E se for uma chuva de granizo, vai danificar. E aí não chega o pé de alface bonito, verdinho, igual a gente gosta de encontrar ou no supermercado, ou no sacolão, ou na feira livre. Alimentos resistentes na época da chuva. Giló, quiabo, abobrinha. Já a batata inglesa se perde com mais facilidade com a chuvarada. Algumas espécies, elas têm essa tolerância um pouco maior ao excesso de água. E nós, na nossa região do centro-oeste, nós temos um regime pluviométrico um pouco diferente, né? Aqui são meses de chuva e meses de seca. Na verdade, tudo é manejo. E dependendo da época do ano, alguns ficam mais caros. E é por causa disso, da interferência do clima. A gente fala agora da exportação de café. Segundo o relatório do Secafé, outubro registrou queda de 3,2% nos embarques. Mas a receita aumentou mais de 30%. Nossos cafés continuam ganhando destaque nas exportações ao redor do mundo. Em outubro, o Brasil exportou quase 3 milhões e 500 mil sacas de café. De acordo com o último relatório do Secafé, houve uma queda de 3,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Mesmo assim, teve um aumento com relação ao valor adquirido com essas exportações. E exportamos 852 milhões de dólares, que foi um crescimento de 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Fizemos uma análise completa dos destinos, dos mercados, dos cafés diferenciados, países, blocos econômicos. Bom, dos nossos 10 primeiros meses do ano, de janeiro a outubro, nós exportamos 32,3 milhões de sacas, que é uma queda de 3,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Destaca-se o Arábica, com 27,8 milhões de sacas, seguido pelo Solúvio, 3,1 milhões de sacas. Os dados são do relatório mensal estatístico do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. Ainda segundo o Secafé, nos quatro primeiros meses da safra 2022-23, as remessas para o exterior tiveram um recuo de 2,2%. Já a receita avançou. 44,1%. De julho ao final de outubro deste ano, o Brasil teve um recorde histórico para o intervalo, exportando mais de 12 milhões de sacas, que renderam quase 3 bilhões de dólares ao país. O Secafé ainda aponta que, com relação ao ano civil, entre janeiro e outubro, foram enviadas 32,294 milhões de sacas ao exterior, uma redução de 3,6% em relação aos dez primeiros meses de 2021. A receita cresceu 56,8%, atingindo 7,665 bilhões até o final do mês passado, um valor recorde nesse período. Ainda de acordo com o diretor-geral da entidade, o cenário segue similar ao que foi visto nos meses anteriores. Nós temos uma realidade de entraves logísticos, nós temos regiões do mundo com excesso de oferta de contêineres, como a China, devido à aceleração econômica por lá, e falta de contêineres em outros destinos, como no Brasil. E isso também ocasiona disputas por fretes, cancelamentos de bookings, o mesmo cenário também aqui já relatado. E nós temos, devido a dois anos de safra mais baixa, safra 21 e a safra 22, com pressões em cima do café arábica, uma maior demanda para os canéforos brasileiros na indústria interna. Então, obviamente, nós reduzimos as exportações de conilon, de robusta, e automaticamente o Brasil, com o maior produtor, maior exportador, e segundo o maior consumidor de bebida, quando passa por restrições na oferta, os preços se elevam. Ainda de acordo com o diretor-geral do C-Café, os cafés superiores e de alta performance, que seguiram normas e também práticas sustentáveis, eles conseguiram um valor diferenciado de US$ 283,5 por saca. Eles totalizaram 5,7 milhões de sacas nesses últimos 10 meses e atingiram a marca de 1,63 bilhão nesses últimos meses. Os principais destinos do grão brasileiro, de acordo com o C-Café, foram os Estados Unidos, que permanecem na liderança do ranking com a importação de mais de 6,5 milhões de sacas, seguido pela Alemanha, com mais de 5,7 milhões de sacas, a Itália, com 2,7 milhões de sacas, Bélgica, com mais de 2,4 milhões de sacas, e o Japão, que teve uma queda na importação de 26,1%, importando pouco mais de 1,5 milhão de sacas. Ainda de acordo com o diretor-geral do C-Café, o Brasil continua como um dos grandes players do mercado do café e segue na liderança das exportações no mundo. E o C-Café vai seguir monitorando o mercado, as tendências geopolíticas, inflação, renda nos países, questões das mais diversas, como regulações internacionais, e inclusive acompanhando as condições climáticas para a próxima safra. O C-Café entende que o Brasil está preparado e continuará a atender os mais diversos e exigentes mercados do mundo. A produção de cana-de-açúcar é uma das mais importantes da região sudeste do Brasil. E no interior do Rio de Janeiro, o cultivo deve ganhar mais variedades. Dos laboratórios para os canaviais, pesquisa e ciência se unem para mudar o cenário dos horizontes. O Guilherme herdou a vocação rural dos pais. Os planos são de modernização dos negócios. A gente sempre busca novas variedades com rendimento melhor, rendimento agrícola e com um teor de sacarose melhor. Entendeu? Então isso aí é uma busca constante. Campeã de cultivo, a mineirinha pode ganhar a companhia de novas variedades. Os estudos analisam as qualidades do solo, o clima e buscam características genéticas que permitam maiores produtividades. A meta neste 2022 é alcançar 1 milhão e 200 mil toneladas. São 5 mil produtores, gerando 10 mil empregos diretos e indiretos. A colheita garante a produção de açúcar e álcool, atendendo diversos mercados consumidores. A cana-de-açúcar ainda é o predomínio, ela gera aqui na região cerca de mais de 1,5 bi de renda para a nossa região. E tem outras, e ocupa hoje pouco mais de 15% só do município de Campos. Então tem a possibilidade de expansão em áreas de renovação de cana, em outras áreas que estão aí disponíveis também. Os estudos são realizados em parceria com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. As novas tecnologias buscam tornar os negócios ainda mais competitivos, gerando emprego e renda na produção da cana-de-açúcar. O reinado da Mineirinha está consolidado há mais de 20 anos. As primeiras mudas surgiram bem antes, sem 1985. Os estudos buscam analisar as demandas atuais, respeitando a preservação do meio ambiente. Tudo que vier para somar, para trazer mais riqueza para o nosso município, para a nossa região, é bem-vindo. A intenção é somar tudo isso para que nossa região, tanto o Norte quanto o Noroeste, seja uma região rica, que circule dinheiro, que traga benefício para todos. Para o Flávio, a cana-de-açúcar representa a fartura na mesa. Ex-trabalhador da lavoura, ele agora é um pequeno empreendedor. Um negócio que adoça a história de vida. Então, é importante para todo mundo, a população aqui, por causa da dificuldade de trabalho também. E ali é uma porta aberta para muita gente. Hoje eu estou com o meu próprio negócio, graças a Deus. Até quando Deus permitir, né? A produção egípcia de algodão é reconhecida no mundo todo, só que isso tem mudado nos últimos anos. Hoje, Estados Unidos e Brasil são os maiores exportadores. Porém, autoridades egípcias querem reconquistar o mercado internacional. Esse agricultor egípcio caminha cuidadosamente entre as extensas cultivares de algodão, nesta região próxima ao Rio Nilo. Durável, fino e macio, o algodão do Egito foi considerado, durante muito tempo, o melhor do mercado. Mas isso mudou com o passar dos anos. O cultivo nesta área chega a 42 hectares, mas o custo de produção é alto e a lucratividade baixa. O algodão já foi principal fonte de riqueza no Egito no século XIX. Os lençóis e roupões feitos com algodão egípcio sempre foram muito cobiçados, principalmente na Europa. Mas a competição no mercado internacional enfraqueceu a produção egípcia. Hoje, segundo informações do Departamento de Agricultura americano, o Brasil e os Estados Unidos são os maiores exportadores da fibra. A Índia e a Austrália vêm em seguida. Em 1975, o Egito exportou 540 milhões de dólares. Em 2016, as receitas de exportação caíram para 90 milhões. A informação é do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Especialistas no setor relatam que o baque no mercado veio em 2011, com a queda do presidente eleito na época, o que acarretou um caos político e econômico que enfraqueceu as cadeias produtivas e exportadoras. Em 2021, o mercado egípcio teve um respiro com o aumento dos preços e maiores volumes de exportação. Mas a concorrência externa sempre força os produtores a vender os produtos mais baratos. Para o Ministério da Agricultura, é necessária a modernização da produção, pois toda a indústria é totalmente manual. O produto exportado não é acabado, o que desvaloriza ainda mais. Atualmente, o governo tem feito um movimento para estimular o cultivo. Tanto que a área de plantio aumentou de 50 mil hectares para 140 mil nos últimos quatro anos. Mas os produtores entendem que ainda é muito pouco para o mercado que já foi tão importante e reconhecido em todo o mundo. A baguete francesa e o rum cubano foram declarados patrimônio imaterial da humanidade. A nomeação da Unesco favorece a manutenção dessas tradições e, principalmente, o modo de preparo. Quem não gosta daquele cheirinho de pão saindo do forno? E se o pão em questão for uma baguete, de casca crocante, miolo fofinho, aí é impossível resistir mesmo. Prova disso é a escolha da baguete francesa para integrar a lista de patrimônio cultural imaterial da humanidade. Feito apenas de farinha, água, sal e fermento e com uma forma particular de preparo, a baguete surgiu em Paris no começo do século XX. O prêmio é um reconhecimento às padarias tradicionais que vêm fechando na França, principalmente no interior. Segundo dados do Ministério da Cultura, em 1970 havia cerca de 55 mil padarias artesanais. Hoje, são 35 mil. Apesar do declínio, os franceses continuam sendo consumidores vorazes. Todos os anos, cerca de 6 bilhões de baguetes são vendidas, o que significa que quase 12 milhões de consumidores pedem pelo produto nas padarias todos os dias. Normalmente, uma baguete custa pouco mais de um dólar, o equivalente a quase 6 reais. E não foi só a baguete francesa que conquistou um espaço na lista da Unesco. A elaboração do rum em Cuba também foi escolhida como patrimônio cultural e material da humanidade. Por mais de 155 anos, oito gerações de mestres acumularam conhecimento sobre o preparo do rum cubano para transmiti-los oralmente e na prática diária aos aprendizes. Este rum leve, com teor alcoólico de 40%, é obtido a partir do melaço de cana e é envelhecido em barris de madeira antes do consumo. A geração que atualmente guarda esse conhecimento é composta por três primeiros mestres, sete mestres e quatro aspirantes. O seleto grupo é o repositório, guardião e transmissor do conhecimento originado com o boom agroindustrial açucareiro do século XIX. Devido à grande fama pela produção da bebida, Cuba desenvolveu uma escola para mestres do rum. A escolha dos produtos para integrar a lista da Unesco foi anunciada nesta semana, durante um encontro no Marrocos, e representa um apelo aos respectivos governos para que cuidem e mantenham vivo esse patrimônio ancestral. Já pensou em não precisar de luz do sol e pesticidas para cultivar hortaliças? Essa já é uma realidade em vários cantos do mundo e promete ser o futuro da agricultura. Trabalhadores deste armazém em Nova York trocaram a enxada por um tablet que faz leituras em tempo real das condições de luz e água dos cultivos. Lançada em 2015, a tecnologia faz parte de um movimento de agricultura vertical que emprega a tecnologia em um ambiente controlado que permite o cultivo de verduras frescas o ano todo. Os defensores da prática veem a agricultura vertical como uma ferramenta fundamental para atender às necessidades alimentares no momento em que a população não para de crescer e o clima não para de mudar. Outro ponto a favor é o fato de ser mais barato, já que são necessários menos recursos do que as fazendas tradicionais e não usam pesticidas. Essa empresa, por incrível que pareça, emprega mais programadores do que cientistas agrícolas. O uso de algoritmos permite que o cultivo seja 100 vezes mais produtivo que uma fazenda, além de usar menos água que o necessário, uma redução que chega a 95%. A agricultura vertical não é uma novidade. A prática já é usada há muito tempo no Japão e só agora vem decolando em terras norte-americanas. A componente chave aqui é a lâmpada LED, que permite os agricultores reduzirem drasticamente os custos com energia. Essa agricultura do futuro também se beneficia da robótica e da inteligência artificial e teve um investimento de 120 milhões de dólares que, em parte, teve início no Vale do Silício. De olho nessa tendência, as empresas têm lançado uma joint venture de 40 milhões para construir uma gigantesca instalação agrícola em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. As folhas, como couve e rúcula, ainda dominam as extensas prateleiras de metal. As raízes ficam suspensas no ar enquanto são irrigadas e se aproveitam do aquecimento das luzes de LED. É, pelo visto, o futuro já chegou, até mesmo no agronegócio. A produção goiana de grãos deve atingir mais de 32 milhões de toneladas, 17 milhões só de soja. Mas a safrinha pode ser prejudicada pelo atraso da chuva. As máquinas estão paradas, carregadas de fertilizantes e sementes de soja em grande parte de Goiás. Historicamente, eram para estar semeando a todo vapor no campo desde o mês de outubro. Mas a realidade é outra neste ano. Nesta safra, a situação está diferente. A chuva está instável e não tem periodicidade. Mas isso ainda não significa que vai atrapalhar a safra da soja não, mas pode prejudicar o cultivo da safrinha. Com exceção do sudoeste do estado de Goiás, todas as regiões estão com o plantio atrasado, tendo em vista quando a gente busca a janela da safrinha para o milho em fevereiro. Ele vai cultivar na safra verão 2022-2023, 1.800 hectares de soja. Mas ele nem chegou a plantar toda a área. Apenas 10% na região de Silvânia e 20% em Jaraguá. A gente já gastou aqui, mais ou menos, em torno de 400 reais por hectare só de sementes. Se eu falar em 150 hectares, você já está falando de 60 mil reais de semente que você vai gastar mais. Todo o trabalho do trator, da máquina, óleo diesel, mão de obra, às vezes algum trato cultural que você tem que fazer, você já sai de uma escala da época adequada. Então, qualquer ressemeadura por perder em termos de seca ou de um granizo, eventualmente, é um prejuízo para o produtor e principalmente num ano desse. Ano passado nós tivemos um custo bastante tranquilo, foi um custo baixo. Esse ano custa muito alto, o fertilizante subiu demais no início por conta da guerra. Essa gleba de 150 hectares foi semeada há cerca de 10 dias, mas a chuva não veio e o resultado é esse. Olhando assim, nem parece que tem sementes de soja na terra. Ao abrir linha por linha, a gente encontra sementes. Muitas nem chegaram a germinar. As que vingaram estão sofrendo com a seca. Nós estamos com essa área há praticamente 10 dias semeadas. Não houve germinação, a semente está aí. Então, o que vai acontecer agora? Assim que as chuvas voltarem, a gente vai seguir o nosso plantio, depois voltar aqui e avaliar o estande final. O que quer dizer o quê? A quantidade de plantas que vai ficar, se vai ter falhas, se vai chegar ali num estande adequado, que é o número de plantas que cada cultivar exige. E aí, assim, nós vamos determinar um replantio ou seguir com a lavoura, com os tratos culturais. Muitos produtores ainda não cultivaram a soja em várias regiões de Goiás por causa da instabilidade da chuva. E os que já cultivaram estão preocupados porque a planta precisa de água para desenvolver. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, considerando todas as culturas de grãos, Goiás deve produzir mais de 32 milhões de toneladas. Só a produção estimada de soja nesta safra de verão é de 17 milhões e 400 mil toneladas. Se a previsão se concretizar, Goiás continuará como o quarto maior produtor do Brasil. A estimativa é que o estado de Goiás plante em torno de 4,6 milhões de hectares e colhe uma produção em torno de 17,4 milhões de toneladas. É um valor mais alto do que o ano passado, principalmente pelo crescimento de produção e o contínuo crescimento de produtividade, que é uma marca da produção goiana. Para a área destinada ao plantio, houve um acréscimo de mais de 3% em relação ao primeiro levantamento da Conab. Uma das explicações é que muitos produtores devem optar pela oleaginosa devido à melhor rentabilidade, quando comparada às outras culturas. Em todo o país, a projeção da produção de soja é excelente. O Brasil deve ter um incremento de 4,2% em sua área plantada de soja neste ano comercial, nesta safra. O país deve superar a casa de 153 milhões de toneladas produzidas, caso tenhamos o clima favorável daqui em diante. O começo da safra tem sido positivo, temos algumas regiões do país com chuvas abaixo da normalidade, outras com chuvas até acima da normalidade, prejudicando parte dos trabalhos iniciais de campo, mas ainda é muito cedo para a definição das produtividades médias, que devem ocorrer principalmente de dezembro em diante. Você vai ver agora um caso curioso e raro. Em Bebedouro, no interior paulista, uma vaca pariu duas bezerrinhas gêmeas. A gente chegou bem na hora da mamadeira. As duas bezerrinhas de um mês são gêmeas. Esse tipo de gestação é rara, segundo o veterinário. Existem algumas probabilidades de criatórios, que dizem que é em torno de 0,5% a chance de uma vaca produzir gêmeos. Outra estatística diz que a cada 300 animais, um pode nascer gêmeos. Então a incidência de gestação de gêmeos é muito baixa. Outra curiosidade, gestações em bovinos de gêmeos são de risco. Dificilmente a gente consegue determinar que esses animais estão já gerando gêmeos. E em alguns casos, como o espaço é pequeno para dois animais, podem nascer dois bezerros fracos. Pode ocorrer aborto no meio do caminho. A gestação não vai a termo. Mas existem casos em que os animais nascem saudáveis. E obviamente que existem cuidados especiais em relação ao parto. Porque são dois produtos para parir. Então precisa de uma assistência especial para a mamãe, que vai parir esses gêmeos. E também a produção de leite e o cuidado dos bezerrinhos, que normalmente nascem num peso um pouco menor. Por conta de estar dividindo o espaço dentro do útero. O parto foi registrado por um dos funcionários do sítio. A segunda bezerra estava em posição invertida e poderia ter morrido. Graças ao Fábio, deu tudo certo. Eu vi que já estava virado o bezerro. A frente para dentro, que o normal é para frente. Aí eu peguei e virei o bezerro. Quando você fala que o normal estava invertido, teria que sair o que? Primeiro a cabeça? Primeiro sai a mãozinha e a cabeça. Ele põe o fuzinho assim para que passa na... Então aí não enfoca, entendeu? Porque se vir assim também e passar aqui, ela enfoca. E como é que estava? Estava só os pés traseiros só. Estava invertido? Estava invertido. A mão dele estava tocando no... Tipo assim, na parede da barriga da vaca, né? E aí, como é que você fez? Eu tive que introduzir a mão dela lá e virar as mãos para frente. E o somal puxou e o somal segurou. E tem que ser rápido, porque senão ela fica muito tempo de cabeça para baixo e ela bebe a água do pátrio. A mãe é essa vaca de 14 anos, comprada em Itapegipe, Minas Gerais. O nome dela, não por acaso, é mineirinha. Ela já tinha dado outras crias, porém comuns, e é uma boa produtora de leite. As bezerrinhas já têm nome, Mimi e Cocó. Essa aqui atrás de mim é a Mimi, foi a primeira que nasceu. E o sítio já tem plano para essas duas bezerrinhas. Se tudo der certo, elas vão seguir o mesmo caminho da mãe, a mineirinha, para a alegria dos donos aqui. Samuel é o dono do sítio de 15 alqueires em Bebedouro, onde a vaca vive junto com outras 120, entre animais de leite e corte. A Mimi e a Cocó devem se tornar grandes produtoras, como a mãe. Vou tratar delas diferente das demais, porque a mãe já é boa de leite, com duas fêmeas. E o boi é bom, ele é leiteiro, ele é um boi leiteiro. A mineirinha, que surpreendeu os donos ao dar cria às gêmeas, também é diferenciada por ser mansa. Samuel que o diga. Muito mansa. Nossa senhora, uma das vacas mais mansas do sítio. Uma das que dá mais leite, mais mansa e dá duas fêmeas. É muita para a cabeça. Eu poderia dizer a galinha dos ovos de ouro, mas é a vaca do leite de ouro. É, a vaca do leite de ouro. A colheita da cebola deve ter queda de até 25% este ano em relação à safra passada. E um dos motivos é o insumo mais caro. Nos campos de Monte Alto, a safra da cebola está em plena produção. E a qualidade do que vem da terra tem surpreendido. Danilo, para chegar a esse ponto de colheita, são quantos dias? A cebola, o ciclo dela, ela varia entre 110 até 150 dias, dependendo da variedade e do tipo de plantio. Essa aqui em específico, na faixa de 120 dias. Qual é a variedade essa? Essa variedade se chama Aquarius. Tira uma para a gente aí. Aquarius, do jeito que está aqui, está pronta então já para a colheita e seguir lá para a produção? Isso. Ainda não está totalmente pronta. A gente deve estar arrancando ela na próxima semana. Como é que você identifica que é o momento de retirada? Como é que o pessoal identifica? Ela faz isso aqui, ela deita a rama dela e o talo começa a ficar bem fino e seco. Nessa propriedade, uma das mais tradicionais produtoras de cebola do país são 32 hectares plantados. Danilo faz parte da terceira geração da família, que há mais de 80 anos produz cebola no município e mantém outras duas áreas de cultivo em Minas Gerais. Nos dois estados, a previsão é colher até outubro 25 mil toneladas. A qualidade está excelente, o clima vem favorecendo. A cebola gosta desse clima seco, com temperaturas amenas e é o que vem acontecendo até o momento. Agora nós estamos tendo uma ondinha de calor, ela não gosta muito, mas por enquanto não tem afetado a qualidade. No estado de São Paulo, a expectativa é que a safra desse ano chegue a quase 9 milhões de toneladas. Isso representa uma queda de 25% na produção, na comparação com a safra anterior. O levantamento é do Instituto de Economia Agrícola do estado. Para esse ano, houve uma redução, consequentemente, por conta desses preços baixos do ano passado. Houve uma redução no plantio e também por conta dessa alta insana dos insumos, fertilizantes, o diesel, enfim, tudo muito mais caro para a gente estar produzindo. Quanto é que você conseguia vender no ano passado o quilo e como é que está esse ano? No ano passado, a cebola chegou a 30 centavos o quilo na roça. Esse ano, até o momento, uma média de 2 reais o quilo a gente está conseguindo. Do campo, a cebola segue para a fábrica, onde é selecionada e embalada em sete qualidades diferentes. Entre elas, a tradicional, a doce, a albina e a colossal, que pode pesar até 700 gramas. A empresa foi pioneira em entregar ao consumidor a hortaliça com a indicação de uso. Na própria embalagem, já está todo o direcionamento para o consumidor saber qual cebola ele vai usar para cada prato. Dessa maneira, o consumidor consegue identificar melhor e consegue deixar bem claro que cebola não é tudo igual. Com certeza, esse é o nosso objetivo aqui. No período de entre safra, câmaras frias mantêm a cebola na temperatura de 5 graus com umidade de 80%, o que garante a qualidade até a venda. De volta ao campo, onde tudo começou, um memorial guarda relíquias da família Fujita, como os primeiros tratores e caminhões usados na roça, além de fotos com registros das primeiras colheitas em Monte Alto. Danilo está ali, na década de 1970, ainda criança, com os irmãos na carreta carregada de cebola. Gratidão, né? Gratidão. A primeira palavra que me vem à cabeça é gratidão, por ter um avô e uma avó tão corajosos, né, que emigraram aqui para um país totalmente desconhecido, uma língua desconhecida, né, terem essa coragem e terem começado essa história aí tão bonita que meu pai deu seguimento e agora eu e meu irmão estamos dando também seguimento em mais uma geração. Você vai conhecer agora uma fazenda que é referência na produção sustentável. O projeto Agricultura Regenerativa representou Goiás na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP27. Aqui tudo é reaproveitado. Os dejetos das vacas leiteiras não são descartados em mananciais. Todo rejeito cai neste tanque gigante e essa máquina, com tecnologia italiana, separa o líquido da parte sólida. Essa parte sólida volta como forma de cama verde, é um próstata pioneiro aqui no Brasil. E parte desse sólido vai para a compostagem novamente. As cascas de laranja, sabugo de milho, palha de pamonha e bagaço de cana ficam aqui em maturação por cerca de um ano. Depois tudo é juntado ao material seco das fezes das vacas. Durante três meses ficam juntos com pó de rocha para se transformar em adubo orgânico forte. Por isso, quando é necessário, entra em cena o compostador. Esse implemento agrícola que revira o material para deixar tudo homogêneo e com temperatura e umidade ideais. Tá vendo só aquela área ali? Foi cultivada, tem milho. E se eu te contar que o adubo utilizado é a compostagem. Todo esse material aí é usado para adubar a terra. Ô João, é uma agricultura sustentável e que é tendência, né? É, a nossa filosofia de trabalho aqui é justamente ter uma agricultura sustentável, que além de ser ecologicamente correto, você também é uma produção economicamente viável. A propriedade tem 130 hectares com culturas diferentes e criação de animais, além de produção de leite. Aqui funciona como um relógio. Tudo é cronometrado. O gado recebe alimentação balanceada, tem ração de sobra, sombra e água fresca. São 170 vacas holandesas que juntas produzem cerca de 5 mil litros de leite por dia. Inclusive, você sabia que a tecnologia contribui e muito para a produção sustentável? Os animais são monitorados com um colar que nos informa o tempo que essa vaca fica em atividade, o tempo que essa vaca fica descansando, né, ou em ósseo e traz a ruminação dela. Quando a gente faz a consolidação dessas informações, o algoritmo informa para a gente se esse animal pode estar em cio, se esse animal pode estar com alguma enfermidade. A gente costuma falar que a vaca é falando para a gente o que está acontecendo com ela. E lembra da separação do líquido do rejeito do gado? Esse material é armazenado neste tanque, com capacidade para 1 milhão de litros, coberto com uma lona gigante e estufada. Lá embaixo, está cheio de gás metano, mas o gás, que em outra propriedade seria lançado na atmosfera, aqui vira energia elétrica neste enorme gerador. Ele é filtrado antes para as impurezas ficarem restritas ali no filtro. Aí ele entra no motor, o motor entra em funcionamento e gera 125 kVA de energia. Essa energia é disponibilizada para a fazenda, né? E por causa desse processo integrado de sustentabilidade e reaproveitamento, é que o projeto goiano foi um dos 40 selecionados para ser apresentado na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas 2022, a COP27. Um ativista das questões ambientais de Anápolis foi para a COP27. Ele falou sobre a luta do grupo durante a conferência. É importante esses tipos de eventos porque é através disso que a gente consegue conscientizar as pessoas e através disso a gente consegue pressionar os governantes que cumprem com os acordos firmados, que melhorem políticas, que façam políticas públicas relacionadas à crise climática, que tenham uma transição energética justa e sustentável. Então, através dessas conferências a gente consegue ter uma pressão, uma certa pressão para que os governantes façam o que deve ser feito. E a tendência é essa, investir cada vez mais no campo, em reaproveitamento de recursos naturais de forma a manter uma produção integrada e sustentável. O Reino Unido suspendeu as tarifas de importação do suco de laranja. A medida deve economizar 5 milhões de dólares em dois anos. De acordo com a Citrus BR, a Associação Britânica de Bebidas, com apoio da Embaixada do Brasil em Londres, conseguiu a suspensão das tarifas de suco de laranja, uma economia de 5 milhões de dólares em dois anos. A Citrus BR recebeu com alegria a notícia que o governo do Reino Unido suspendeu as tarifas de importação de suco de laranja pelos próximos dois anos, a partir de 1º de janeiro de 2023. Ao longo desse período, a gente estima aqui uma economia de 5 milhões de dólares para o setor e é importante a gente destacar que um dos critérios de avaliação foi justamente a sustentabilidade do setor, o que nos enche certamente de orgulho. Ainda segundo a Citrus BR, o Reino Unido é o terceiro mercado mais importante da Europa, ficando logo atrás de Alemanha e França. O diretor executivo espera que com essa medida eles possam aumentar a competitividade do suco brasileiro no exterior. Por causa da saída do Reino Unido da União Europeia, havia uma janela para a revisão de várias tarifas. Por isso, existia uma chance de conseguir essa isenção. Esse processo foi conduzido aqui pela nossa diretora de relações institucionais, a Tatiana Campos, que teve aí um diálogo permanente com a British Soft Drink Association, que é a nossa contraparte no Reino Unido. A gente também tem que destacar o comprometimento e o apoio da nossa Embaixada do Brasil em Londres, que nos deu suporte aí ao longo de todo esse processo e certamente foram decisivos para essa vitória do setor de suco de laranja. A produção brasileira de café deve ser menor na safra 2022-2023. A estimativa foi divulgada pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos revisou para baixo a estimativa para a produção brasileira de café na safra 2022-2023. O ciclo em questão compreende o período que vai de julho deste ano a junho de 2023. Na nova divulgação, a colheita de café do país foi projetada em 62 milhões e 600 mil sacas de 60 quilos, representando queda de 1 milhão e 700 mil sacas em comparação com a estimativa anterior. Mas a previsão ainda é superior em 4 milhões e meio de sacas em relação à safra 2021-2022. Ainda de acordo com o Departamento, a produção de arábica também foi revisada para baixo, para 39 milhões e 800 mil sacas, uma queda de 1 milhão e 700 mil sacas em comparação com a previsão anterior. Entre os problemas apontados pelo Departamento estão chuvas abaixo da média até setembro de 2021, geadas entre junho e julho de 2021 e tempo mais quente do que o normal em março e abril deste ano, associado aos baixos volumes de chuva durante os meses de inverno, o que comprometeu a produtividade das lavouras. Já a estimativa de produção de robusta manteve-se inalterada em 2 milhões e 200 mil sacas. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos mostra ainda que a exportação brasileira de café para a safra 2022-2023 está projetada em cerca de 37 milhões de sacas, uma queda de 2 milhões e 400 mil sacas em comparação com a estimativa anterior. Deste total, 33 milhões de sacas são de grãos verdes, enquanto as exportações de café solúvel são estimadas no equivalente a 3 milhões e 600 mil sacas. O índice de greening, a pior doença da citricultura, cresceu em estados da região sudeste do Brasil. Agora, instituições de ensino estudam desenvolver plantas mais resistentes. O levantamento feito pelo Fundo de Defesa da Citricultura aponta que 48 milhões de árvores do Parque Citrícola de São Paulo e de Minas Gerais estão com sintoma de greening. A incidência média é de 24% e subiu dois pontos percentuais em relação a 2021. É o quinto ano consecutivo de crescimento da doença nos pomares. Porto Ferreira é uma das cidades com mais plantas infectadas. A incidência geral do estado está hoje em 24,4%, mas a gente percebe um grande aumento nas regiões que historicamente já tinham uma incidência maior, como a região de Limeira, Brotos e Porto Ferreira, onde a incidência já passou dos 50%. Na região de Matão, onde um controle coordenado tem sido feito pelos produtores, um controle bastante rigoroso, tanto na eliminação de plantas doentes como no controle do inseto vetor, o psilídeo, a incidência continua caindo e hoje está a menos de 9% das plantas com sintomas de greening na região de Matão. Bebedouro, Altinópolis, a incidência segue estável com um ligeiro aumento nessas duas regiões. O greening ataca todos os tipos de citros e não há cura para as plantas doentes. As árvores novas afetadas não chegam a produzir e as adultas em produção sofrem uma grande queda prematura de frutos e definham ao longo do tempo. As bactérias do greening são transmitidas pelo psilídeo, muito frequente nos pomares, nas épocas de brotação das plantas. Como o greening é uma doença que não tem cura, todo o manejo dessa doença deve ser feito de maneira preventiva pelo cicultor. Então ele deve eliminar as fontes de bactéria, que são as plantas doentes, tanto dentro como fora do pomar, em pomares não comerciais, de quintais, pastagens e matas. E também ele deve atuar no controle preventivo do inseto vetor. Ele tem que proteger as brotações das laranjas, das laranjeiras, durante todo o seu periodismo de movimento, com aplicação de inseticidas químicos ou biológicos. Ainda segundo o levantamento do Fundecitrus, a maior incidência do greening está em pomares com mais de 10 anos e em propriedades com mais de 10 mil plantas com tamanhos médios de 21 mil hectares. A doença está mais presente em árvores localizadas nas bordas dos talhões. O controle passa pelo plantio de mudas sadias produzidas em viveiros certificados, mas é preciso avaliar o risco. Antes de realizar um novo plantio nessas regiões, o insetor tem que fazer uma boa análise do risco, em que ele está olhando para a sua propriedade e o entorno da sua propriedade para definir se ele terá condições de tirar o pomar novamente produtivo nessas regiões. No caso de ele ter muitas plantas doentes ao redor da sua propriedade, outros produtores que estão realizando o mau controle da doença, é melhor esperar um pouco antes de realizar um novo plantio. O Fundecitrus e outras instituições de pesquisa estudam o desenvolvimento de plantas mais resistentes para o futuro. E as pesquisas agora vão avançar no caminho de buscar quais são os genes que conferem resistência dessas plantas ao greening e passar esses genes por melhoramento genético para as plantas e as variedades comerciais de cílios. A produção brasileira de grãos deve crescer 37% nos próximos 10 anos. Confira agora a reportagem. Os números são do estudo de projeções do Agronegócio Brasil, feito pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, em Brapa e pelo Departamento de Estatística da Universidade de Brasília. Segundo o estudo, a produção de grãos no Brasil deverá aumentar 36,8% nos próximos 10 anos. Chegando a um total de 370 milhões e 500 mil toneladas na safra 2031-2032. Esse número corresponde a uma taxa de crescimento de 2,7% ao ano. Algodão, milho de segunda safra e soja devem continuar alavancando o crescimento da produção de grãos. Ainda de acordo com o estudo, o mercado interno, os ganhos de produtividade e as exportações deverão ser os principais fatores desse crescimento nos próximos 10 anos. O estudo ainda aponta que a área de grãos deverá crescer nos próximos 10 anos cerca de 17%, o que corresponde a cerca de 1,6% de crescimento anual. As projeções de grãos referem-se aos 16 produtos pesquisados mensalmente pela Conab, como parte de seu levantamento de safra. Entre eles estão o algodão, amendoim, arroz, aveia, feijão, milho, soja e trigo. O estado do Mato Grosso deve liderar a expansão da produção de milho na próxima década. A produção deve passar de 41,6 milhões de toneladas na safra 2021-2022 para quase 57 milhões de toneladas em 2031-2032. Na soja, destacam-se como líderes de expansão da produção os estados do Mato Grosso, Pará, Rondônia e Mato Grosso do Sul. Ainda segundo o estudo, a produção de carnes deverá passar de 28,4 milhões de toneladas em 2021-2022 para 35 milhões de toneladas no final da próxima década, um aumento de 23%. O maior aumento de produção deve ocorrer na carne de frango, 25,6%, carne suína, 29,1% e carne bovina, 14,9%. De acordo com o estudo, esses percentuais podem ser ainda maiores, tendo em vista o aumento da procura por proteína animal. A pitaia tem conquistado cada vez mais espaço aqui no Brasil e tem agricultor de olho nesse mercado. Só que é preciso ter muita calma, porque o lucro só começa a aparecer depois do terceiro ano de produção. Estamos na Ponte Alta, no Gama, a menos de 30 quilômetros da região central de Brasília. A propriedade, com aproximadamente 2 hectares, abriga uma das duas plantações de pitaias do Fábio, que começou a produzir as frutas recentemente e já está bem satisfeito com os resultados. Há três anos, o Fábio trabalhava com adubos orgânicos. Foi quando um cliente dele deu a ideia. Fábio, por que você também não trabalha com pitaias? Aí a ideia floresceu. Ele comprou as primeiras 10 mudinhas de plantas, plantou em casa mesmo e se apaixonou pelas pitaias. Não foi isso, Fábio? Como é que foi essa relação aí de amor? Começou há pouco tempo, né? Começou há pouco tempo, né? Uns três anos atrás. E assim, eu me apaixonei realmente pela pitaias. Aí fui estudar, plantar e graças a Deus aí tem dado certo. Também conhecida como fruta dragão, por causa da aparência, a pitaias é originária do México e tem aos poucos ganhado gosto dos brasileiros. Ela é muito saborosa e isso depende muito do manejo, né? Você colher ela na época certa, ela é muito gostosa, é docinha, muito boa. Na safra deste ano, que vai de outubro a abril, o Fábio espera produzir em torno de 30 quilos a 50 quilos de pitaias em cada uma dessas estacas. Para isso, o produtor rural contou com o conhecimento deste técnico de campo ao longo dos últimos anos. A pitaias, né? A gente tem que ter o cuidado, desde o preparo do solo em si, a pitaias não precisa realmente de água porque pertence à família dos cactos, isso é um erro e realmente ela precisa realmente dessa questão hídrica também ser fornecida e também a questão nutricional da planta, né? Fornecer adequadamente. No caso, nós aqui, nós fornecemos a quantidade de 80% orgânico e os outros 20% nós entramos com pouquíssimo químico realmente para dar um balanceio realmente. O Célio explica que estamos na época de floração, por isso já é possível ver algumas flores e também alguns frutos. Durante o período, as abelhas trabalham para que a transferência de grãos de pólen ocorra. É a chamada polinização. A curiosidade é que as flores permanecem fechadas ao longo do dia. Depois das 6 da noite, levam cerca de 10 a 15 minutos para se abrirem para a reprodução. Com isso, os produtores costumam aproveitar o momento para potencializar a reprodução manualmente. A noite vai chegando e as abelhas trabalham frenéticas em busca do pólen para fabricar o mel. E a roda da vida continua a girar por aqui. Você aí de casa viu a mágica acontecendo na sua tela, né? Depois de aberta, a flor é polinizada pelas abelhas ou manualmente. E olha só, no dia seguinte ela se fecha. Aos poucos ela vai murchando. E olha só o fruto. Aqui está. 15 dias depois, mais ou menos, ele fica já no formato que eu mostrei para você no início da reportagem. O AgroRecord News de hoje fica por aqui. Muito, muito obrigada pela sua audiência. E claro, eu espero você no próximo programa. Até lá! AgroRecord News Oferecimento Fratesco Contrate crédito rural e concorra a tratores zero quilômetro